salve salve galerinha mais um vídeo no canal meu nome é Wellington aqui ó meu servente Lucas hoje vamos mostrar um vídeo top para vocês hoje estamos retirando um piso antigo para fazer outro em cima pessoal a ver a pessoa tá fazendo um piso na casa tem essas dúvidas aqui o negócio é tromba mesmo eu vou mostrar para vocês agora que a gente vai fazer e não se esqueça de se inscrever no canal deixar aquele comentário compartilhar com seus amigos seguir a gente também na rede social aqui no Instagram e vamos lá que pouco papo e muito trabalho pronto meus amigos é isso que a gente vai fazer hoje a gente já retirou o piso todinho daqui vocês podem ver aqui ó pertinho tá vendo a gente retirou o piso de concreto todinho daqui ó a gente não fez o vídeo tirando isso aqui porque a gente coloca nos stories do Instagram por isso que eu mando vocês me seguem no Instagram para vocês ficarem vendo o dia a dia do pedreiro né esse piso aqui pessoal é lá de fora da casa essa é a casa que a gente reformou né estamos agora mexendo na parte de fora dela e o piso de fora pessoal ficou mais alto do que o de dentro é o pessoal aterrou aqui fora e foi o piso mais alto então a gente vai ter que rebaixar ele para poder pegar o nível da porta que a gente vai colocar aqui colocar nessa área aqui no futuro né a gente vai rebaixar para ficar na mesma altura desse aqui ó a gente vai rebaixar ele todinho tira esse barro todo então eu quero que vocês acompanhem essa esse trabalho aqui muito pesado né que a pior parte foi quebrar mas já terminamos e viu que vocês vão achar desse vídeo vídeo de hoje beleza vamos lá pronto meus amigos a gente agora tá tirando um barro ó planinhando para poder a gente deixar aqui plano para ter um nível e ainda tem hidráulica vou para fazer ainda do banheiro de lá então tudo isso você vai ver aqui no vídeo vamos tentar apostar esse vídeo por completo com os dois pisos feitos que é o de concreto e contra piso e também hidráulica beleza eu não quero deixar muito longo então vamos para a próxima etapa aí que é mesmo terminar aqui e depois partir para hidráulica beleza é meus amigos acabou de chegar as placas de gesso né mas estamos na correria em breve vai ter vídeo de gesso aqui na obra mas por enquanto a gente tá nessa luta aqui ainda ó tá cavando fazendo a canaleta da parte de esgoto aqui tem a fossa vai a gente vai botar a entrada do banheiro aqui na da fossa então nessa correia só que eu acho que a gente vai ter uma tristeza né eu não sei o armazém entrou em contato com a gente e disse que infelizmente o caminhão que entrega a brita deu bronca aí eu não sei se eu vou poder mostrar nesse vídeo pessoal infelizmente a concretagem dessa parte aqui todinha para vocês aqui aqui que é nossa parte hidráulica né nossos cana nossos tubos de pvc vou agora no armazém né daqui do alto que é parceiro do canal que a gente sempre encontra de tudo pessoal então eu sempre vou lá pegar minhas peças tudo que eu uso nessa obra aqui ó como lâmpada fio coisas pequenas sempre vou nesse armazém que tem de tudo e fora o outro parceiro também da gente que já não é aqui perto né que traz material que areia brita tijolo tudinho que é o ajustamento do material daqui do piso que infelizmente a gente teve esse contratempo e não pôde entregar ainda esse material pessoal vou agora no armazém buscar o resto das peças que falta e marcha no tempo que a obra pronto mesmo chegamos no armazém agora vamos pegar nossas peças que falta para nossa hidráulica como disse a vocês você encontra de tudo aqui ó vocês deve estar puxando o saco desse parceiro aí não pessoal aí já encontra de tudo mesmo o que vocês quiserem ferramenta pintura a hidráulica é um armazém com variedade beleza então vamos agora pegar as nossas conexões para a gente fazer a parte hidráulica e depois voltamos com você pronto já pegamos as conexões né que tava faltando aqui ó pegamos as peças aqui para adiantar tá vendo agora estamos numa guerra da gota pessoal pense no trabalho pesado rasgando ali ó aquela parte ali para depois pessoal por dentro para ir para lá ainda para aquela a parte ali ó para sair lá dentro do banheiro pense no serviço trabalhoso aqui ó tem a fossa né que eu disse a vocês no começo isso aqui é a parede da fossa esse aqui ó a gente vai botar a encarnação entrando aqui na fossa né que é a alimentação do banheiro e vamos lá que a obra não para vamos continuar aqui na saca voa vocês podem ver aqui ó desnível né eu botei essa régua aqui aqui para você tem ideia da queda que a gente botou né para não achar que a gente tá cavando linha reta tá cavando na doidice essa parte aqui pessoal vai entrar um cano então essa essa queda aqui ó que você pode ver valendo já é para o cano do da fossa né e se vocês observar essa queda vai aumentando até lá ó então a gente tá com mais de 20% de queda geral para aquela distância todinha ali ó que é justamente do esgoto normal que a água de banho e para o cano da fossa a gente botou só 8% para 7% porque o ideal do cano da fossa é não ter queda demais porque porque a água tem que descer levemente com as necessidades com as fezes e se você botar uma queda muito grande que pode acontecer de as fezes ficarem no cano a água desce continua no lugar e pode acontecer um entupimento então a gente não pode botar uma queda muito brusca para essa com essa ocasião beleza agora eu vou colocar a encarnação aqui e daqui a pouco tô de família a gente já fez a encarnação veja aqui ó do ladinho aqui ó a gente tem encarnação né e agora a gente fez o piso também de concreto né que é o contrapiso e esse vídeo pessoal a gente fez ele especificamente para perguntar a vocês se precisa não precisa colocar um contrapiso para depois de um piso que é a farofa entendeu muita gente não vai fazer o piso da casa faz só a farofa e não coloca o piso de concreto então a gente faz os dois então se você tem dúvida se não precisa não precisa um comenta aqui embaixo agora você é vocês o bom de você fazer esse piso aqui ó pessoal o bom de você fazer primeiro piso o piso de concreto é que você dá mais resistência ao contra o piso que vai ser feito em cima e pronto e o piso que vocês não se faz esse piso aqui ó pessoal de concreto você está dando resistência ao piso que em cima muita gente pensa que contrapiso é aquele que faz em cima que é com farofa mas não esse aqui que é o contrapiso beleza porque o que ele é feito primeiro para depois de um piso em cima então o piso é a farofa aqui é o nosso contrapiso beleza agora a gente vai é uma chama a gente vai agora a preparar a farofa caso vocês tenham dúvida se o nome certo é contrapiso ou não é igual a verga de janela você vê ali em cima que tem a viga em cima e quando a gente bota uma viga em baixo a chama contra a viga então quer dizer que contrapiso é o piso que está embaixo do piso beleza vamos agora preparar a nossa farofa bater o nível já fizemos o nível nesse piso aqui já vamos agora bater o nível novamente pra gente fazer nossa farofa e fazer o piso em cima então se vocês nunca não fizeram isso na sua obra comenta aí aqui embaixo né e caso fizeram só o piso não fizeram contrapiso comente a hidráulica já foi feita fizemos a hidráulica do banheiro também isso aí no próximo vídeo vou mostrar a vocês estamos fazendo mesmo essa daqui beleza então já já a gente volta com vocês beleza pessoal e não esqueça de deixar seu like seu comentário e vamos trabalhar aqui a obra não faz família é voltei agora né porque eu descobri que o cimento tem acabado eu vou agora num armazém aqui perto buscar quatro sacos de cimento para a gente poder fazer a nossa farofa beleza pronto família vamos buscar mais cimento aqui ó armazém xb as nossas atendentes né bom dia bom dia vamos lá que a obra não parou ainda não pronto pessoal já pegamos o cimento pronto né agora estamos preparando a farofa né a gente tá botando 8 por um saco mas nosso nosso piso bem forte pode fazer 10 se quiser a gente prefere fazer 8 porque a camada não é muito grossa então é bom fazer mais forte para não perder a resistência beleza pronto meus amigos a gente agora já terminou o piso falta só um pedacinho da frente a gente vai fazer essa etapa né porque o material tem acabado agora que já fizemos tudinho né veja aí como ficou a gente já bateu ali para aquele cantinho lá né tá com a queda e agora para você ver eu mostrar do outro lado você vê melhor e agora deixa desse lado aqui a gente fez veja como ficou bom vocês gostaram então esse aí foi bem feito ó a gente bateu o nível certinho nível certinho esse piso de baixo também e a família esse foi nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado obrigado a todos seja bem-vindo novos inscritos em breve mais vídeo aqui no canal e vamos que a obra não para e não se esqueça de se inscrever deixar aquele like no comentário se tiver alguma dúvida também comenta aqui embaixo beleza e nunca deixe de fazer o certo na sua obra para você no futuro não tem estresse essa dica dele para vocês não valeu novamente e vamos que a a obra continua que você não vai vencer pode ter certeza que isso tudo não é mentira deposita fé no poderoso para tu ver ele orienta e avançou a tua vida se tiver perdida é só você ligar para ele parece que não mas ele sempre está te ouvindo tá ouvindo a prece desses maluqueiros acredita acredita naquele que sempre te deu amor naquele que sempre deu proteção Senhor acredita naquele que sempre te deu valor naquele que sempre te ajudou Senhor acredita Senhor 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 Senhor